Busque o Espírito Santo desesperadamente Nos últimos dias, Deus acenderá um fogo, Deus acenderá um incêndio no sul, no sul, no sul e irá até o norte Você levará junto para a sua casa e por onde você passar, o fogo de Deus estará contigo, amém? Vamos levar a libertação, cura, boas novas, para pregar para o povo de Tocantins o novo avivamento Eu tinha visto a unção do Tibi Joshua pela internet, eu estava preparando meu passaporte para viajar para a Nigéria E o Espírito Santo de Deus me mostrou a unção do apóstolo de Ribeiro e disse assim, meu filho, por que tu quer ir tão longe? Se é a unção que está lá longe, eu trouxe para perto Você só tem o avivamento do tamanho da sua forma Eu nunca vi mover de Deus nessa maneira, nessa magnitude Eu tinha um evento, pastor, marcado há mais de três meses com um grande cantor nacional, de nível nacional Eu suspendi, eu paguei uma multa para suspender o evento para eu poder estar com meus obreiros aqui Aqui em Porto Alegre para receber essa unção Valeu muito a pena, eu estou indo para casa incendiado pela presença do Espírito Santo E aqui tem um homem de Deus, tem um pai espiritual que a partir de hoje é meu pai espiritual também Que é o apóstolo Silvio Ribeiro e essa igreja abençoada que vai estar trazendo essa unção para a nossa vida e para a vida daqueles que tiveram aqui Eu estou levando esse avivamento para o Rio de Janeiro para poder fazer a diferença, para poder ganhar almas, para que pessoas venham ser libertas, pessoas venham ser curadas Eu aconselho aos pastores de todos os estados, não perder tempo, vim receber essa unção Porque a unção, ela faz total diferença na vida do homem Deus está me dizendo, que deu um ou dois testemunhos aqui dentro Que você disse, Deus, é o que eu estou passando, eu preciso ser curada Amém ou não amém? Amém Estou mentindo? Estou mentindo? Eu vim buscar meu culto Desde que a gente tenha andado junto com o pastor Silvio Ribeiro, a gente tem sido abençoado grandemente Nosso ministério tem sido abençoado Eu vi através dos vídeos o poder de Deus agindo na vida das pessoas Eu vi paredes cheias de muletas, cadeiras de rodas, paralíticos que voltaram a andar E através do profeta, através do apóstolo Silvio Ribeiro, ele ministrou sobre a minha vida E eu recebi o fogo do Espírito Santo E eu tenho a certeza, você que é homem de Deus, você que é mulher de Deus Você que quer um mais de Deus Você, vindo até esta obra, você vindo participar de um congresso como nós estamos participando nesta tarde Você não irá se arrepender Porque o poder de Deus está muito forte É o avivamento, como em Pentecoste Mas quando você recebe power, tua sombra vai curar Mas se depois de eu morrer, não tem problema, os teus ossos vão curar Quando eu falei pra Deus, Deus, eu preciso de que alguém derrame E não tem ninguém perto de nós com essa unção, a não ser o Senhor Eu digo pra você, pastor, você que não crê na divisão da unção Você que não crê no poder do Espírito Santo de Deus Venha pra este lugar, procura o apóstolo Silvio Para abençoar a tua vida, pra dividir desta unção tremenda sobre a tua vida Deus tem me honrado desde o momento que esse grande homem de Deus Aleluia, ministrou sobre a minha vida Vale a pena estar debaixo de uma paternidade idônea De uma paternidade séria que te recebe A principal missão da transferência de unção é me libertar plenamente Assim diz o Senhor Prepara-te Pois quem eu chamo Ninguém pode anular Quem eu levanto Ninguém pode derrubar Quem eu abençoo Ninguém pode amaldiçoar Por entender que sobre esse ministério repousa Sem uma unção pros nossos dias Eu vim hoje aqui buscando esta unção E recebi Acreditamos que essa igreja, esse ministério É uma porta que Deus abriu Pra inundar não só o nosso estado, mas toda a nação Venha a este lugar Nós precisamos aprender a honrar as unções E o que Deus está fazendo aqui Não é parte de uma denominação ou de uma religião Mas é parte de algo celestial Não se trata de dinheiro Irã É maior É um sangue E eu estou sendo treinado Pra andar Sobre as águas A sombra Curar E os mortos Resuditar